Música Nós estamos indo pra Miracema Tem um show lá e vocês vão acompanhar um pouquinho Desse trabalho que é muito gostoso de fazer Porque na verdade eu tô com a minha segunda família Então também tem muita diversão Vambora! Sou uma menina super poderosa E você não pode desfazer de mim Eu sou atrevida, sou muito perigosa Pra ficar comigo não é fácil assim Estou preparando o meu capopo pra dormir Porque aqui, né, a gente tem que botar a mala pra esticar a perna Hoje, agora, às 27 horas da manhã Deu pra descansar bastante em casa Então, é... Vou dormir porque não vou dar voz mais Porque eu fico aqui tagarelando, sabe, com as pessoas E aí, eu tenho que ficar um pouco caladinha Pra chegar lá e ainda ser baixo do show Senão já era O que é, Dantas? Para de me olhar assim Que medo Fez o Dantas Um show, sabe, um show Na época eu podia ainda fazer show político E tá no show político cheio de gente Eu tava no palco, sabe? E aí, o que que aconteceu? Um fá... Tranquilamente subiu Deu tempo pra ele me cutucar Eu olhei para trás e ele... Um beijo enorme na minha boca Foi isso E o Dantas, lindo Não sei se é pelo tamanho dele Calma, querido, eu tô chegando É verdade, Dantas Não foi, Dantas? Não lembro, eu tô pegando Olha isso Eu não lembro muito Olha o Teixeira aí Ai, gente, eu vou lá pra cima, adiáu Se você quer ser meu namorado Fica ligado Oi! Ai, meu Deus, ele parou Eu nunca subi no ônibus antes Achei pro máximo Foi um presente que eu ganhei de vocês Que me proporcionaram Essa nova experiência Eu adorei Foi bem divertido Melhor ainda Foi que assim Eu não tava sozinha, né? Pessoas também passaram na rua Acenaram Buzinaram também Eu fiz basicamente um show Foi bem legal E vamos dar o play ao jogo Eu joguei Essa é a mesa The Super É agora que o bicho vai pegar Vai estar bom mesmo Tatam a primeira E aí é uma sequência E quando é criança no palco A gente tem sempre muito cuidado Com a história das crianças Carinha do show E... Bem, mas a criança Ela tem uma força muito maior Que o adulto Principalmente quando elas se juntam Aí, bem Acontece... Arrasca Cair pra cá Cair pra lá Elas também são muito carinhosas Me arranham É ou não é pra chorar É ou não é pra Diz você É ou não é pra chorar Quando alguém não sabe amar É ou não é pra chorar É ou não é pra Diz você O pé que tá quendo aqui Tudo pronto Pra fazer o jogo Com a liberação Agora é só subir o palco Você joga O pé e se comem Vamos lá Vamos lá E a verdade Tudo o que você diz Eu desejo também Mas tudo percebeu Que eu não vou acabeçar Só peço pra você me entender É ou não é pra chorar É ou não é pra chorar É ou não é pra chorar A gente tem medo de eu Te amo Tchau